Pai, por que eu tenho tanto medo do senhor morrer? O senhor tá morto, tanto. Depois que eu vi lá sua ficha, aquela chapa no pulmão, não? Ué, você viu a chapa, filha? Mas como é que você... Hã? Viviane, você voltou no posto da comunidade, Viviane, pelo amor de Deus. Não pode, a gente tá na mira da polícia. Não, pai, foi o Gilmar. Hã? Obrigada. Ele vai te deixar solto assim, não tem ninguém te vigiando. Por que você não foge, pai? Como é que eu vou fugir? Eu tô intocada aqui no meio desse mato, morrendo de medo de tudo, minha filha. Mas eu não tenho como fugir ainda, não. Não tenho como mandar. Ué, por quê? Não tem ninguém aqui te vigiando. Por que você não foge? Eu achei que ia te achar aqui preso, amarrado, ou com uma arma na sua cabeça. Não, filha, não. Não, não. O Zé da Grota, ele não sabe que eu tô aqui, não, minha filha. Ele não sabe, senão eu tava morto. Ele já tinha me mandado me matar, minha filha. Ele acha que eu vou denunciar lá, que eu vou delatar os caras que participaram. Eu fiz o roubo da joalheria, mas eu sou besta. Eu não sou doido? Ué, eu só tô esperando, é baixar a poeira pra eu me mandar lá pro lado do norte. Eu vou lá pra Amazônia. Eu vou me esconder lá e ninguém mais bota a mão em cima de mim. Tem um esquema armado já, minha filha. Tem um esquema que tá armado, só tá faltando a grana. Vai também o diácio do Murilhinho. Ele fugiu com as joias, tudo. Tô falando do Zé da Grota, pai. Tô falando do Gilmar, pai. O cara que te colocou aqui, que te levou pra fazer a chapa no pulmão. Que Gilmar? Quem que é esse Gilmar? Minha filha, eu não sei quem é, não. Eu não conheço o Gilmar. Não tem ninguém te mantendo preso aqui. Ninguém, assim, vai vir com outro nome, não sei. Viviane, eu tô falando, não. Eu só tô esperando a grana pra... Peraí, pai. Então... Eu tô livre. Como, filha? Eu tô livre, pai. Eu tô livre, você tá livre, pai. A gente vai fugir, eu vou te ajudar a fugir. É graças a Deus, graças a Deus, acabou. A gente tava mentindo. Não, filha, você não tá entendendo. Peraí, filhinha, peraí. Olha, sou eu que não tô entendendo nada. Como é que a gente tá livre, minha filhinha? A gente tá foragido da polícia. Como é que pode tá livre, Viviane? Olha, o vigia que morreu lá na loja, ele era da polícia, minha filha. Ele era da polícia. E o dono da loja é um bacana todo poderoso. Eu não fiz nada, eu juro pra você que eu não fiz nada. Eu só fiquei de vigia, de olheiro, lá do lado de fora. Mas eles não vão sossegar, eles não vão sossegar. Enquanto eles vão botar a mão no mundo, eles não vão. É que aconteceu muita coisa. Muita coisa que não dá pra explicar, sabe? Mas eu vou fugir daqui com o senhor. É por você sendo chantageada por um cara aí. Enfim, só ele descobriu. Ele descobriu tudo, ele sabe do roubo, ele sabe de tudo. E ele falou que tava prendendo o senhor aqui. E falou que eu fiquei morrendo de preocupação. Quem? Quem que é? Esse tal doente de um mar? O que ele tá... O que ele quer com você? Ele tá te maltratando, minha filha? O que ele tá fazendo? Depois eu explico. O importante agora é a gente fazer um plano. Eu juntei um dinheirinho, eu trabalhei até numa casa de família. Ô minha filha, ô Viviane, eu tive tanto pesadelo todo dia sem saber o que tinha acontecido com você, minha filha, só de pensar. Minha filha, quanta burrada que eu fiz. Tudo por causa dessa minha cabeça destrambelhada. Por causa desse vício maldito, maldito vício do jogo. Ô minha filha, me desculpa. Quanta besteira que eu fiz por causa desse jogo. Eu fiz foi jogar minha vida fora, eu fiz foi jogar a nossa vida no lixo. Minha filha, me desculpa. Eu sofri muito, pai. Muito, assim, de um jeito que... que eu nem imaginava. E o senhor deve ter sofrido também, né? Mas agora eu espero que o senhor tenha se arrependido. Não é? Jogo nessa vida nunca mais, minha filha. Nunca mais. Mas, ó, ó, eu parei de fumar. Larguei essa descaceira desse cigarro. Foi forçoso, né? É bem verdade, foi na marra, porque eu não tinha nem como comprar, mas eu tô ficando bom, ó. Tá tosse? A saúde tá um pouco ruim, porque aqui tem muita privação, é? Privação de quase tudo, sabe, filho? E o Juval falando que tava cuidando de você, te dando remédio. Você é uma idiota, uma idiota. Mas agora eu tô livre dele, pai. Só pode ter sido o Daniel, né? Que me ajudou a achar o senhor. Só pode ter sido coisa do céu. Quem que é o Daniel? Menina de confiança, filha. Quem que ele é? E essa madame que você trouxe aí, quem que ela é, minha filha? O Daniel tá cuidando de mim. Mas ele tá lá no céu. E a madame, a madame é maravilhosa. Ela tá cuidando de mim que nem mamãe. Pai, encontrei muita gente legal nesse tempo. Muita. Mas agora não dá pra contar tudo, né? Depois eu conto. É muito perigoso você ficar comigo, minha filha. É muito perigoso, sabe? É muito arriscado você fugir comigo, porque... O melhor que você fazia é esquecer que tem pai, filha. Cuidado da sua vida. Olha, se tem gente que gosta de você, minha filha... Se tem gente que cuida de você, se tem gente aí... Fica com eles, filha. Me larga pra lá, filha. Eu só trouxe desgraça pra sua vida. É só desgosto, né? De você fugir comigo, minha filha, é... É muito perigoso. É mesmo com a sentença que eu vivia. Não fala isso, pai. Não fala isso. Não fala isso. Não fala isso.